Boa noite! Boa noite todo mundo! Vamos chegando para o Sarau Cultural Livre. Eu sou o Túlio Campos, conhecido como Túlio desenhista nas redes, e esse é o quarto Sarau Cultural Livre. Sejam bem-vindos todos, uma boa noite. Vou até mandar aqui para a galera. Todo mundo aí pode ficar à vontade, se quiser recitar algum poema, cantar, dançar, por que não, né? Atuar. Vamos que vamos! Vamos começar com a música aqui, Nos Barracos da Cidade, Gilberto Gil Liminha, música importante aí na música popular brasileira, né? Nos Barracos da Cidade, ninguém mais tem ilusão. No poder da autoridade, de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode não faz questão, se faz questão não consegue enfrentar o tubarão. Gente estúpida Gente hipócrita E o governador promete Mas o sistema diz não Os lucros são muito grandes Ninguém quer abrir a mão Salve, Fernando! Mesmo uma pequena parte Já seria a solução Mas a ousura dessa gente Já virou uma lejão Oh, 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 gente estúpida Oh, 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 gente hipócrita Ah, boa noite, gente. Tanta gente linda chegando. Giovana Martins, Fernando Augusto. Está aberto, hein, gente? Quem quiser entrar, tocar, é só me mandar a solicitação. Vou mandar uma mensagem aqui no chat que a gente troca ideia, toca música. Vamos trocar figurinha, experiência, né? Essa pandemia aí. Como é que vocês estão? Felipe, se quiser entrar também, Felipe. Muito obrigado, gente. Estou entrando aí. E eu vou fazer uma do Djavan aqui. Para a galera dar se ajeitando. Muito obrigado pela presença de todos aí. Grandes artistas, grandes amigos. Carrego junto aí comigo nessa labuta, né? Vambora. Lilás. Amanhã, outro dia, lua sai, ventania, abraça uma nuvem que passa no ar. Beija, brinca e deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar surgirá. Nas pontas de estrelas pedidas do mar. Pra chover de emoção, trovejar. Raios se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás. Prata na luz do amor. Do céu azul. Eu quero ver o pôr do sol. Lindo como ele sol. Gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Quero ver o pôr do sol. Lindo como ele sol. Gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Amanhã, outro dia, lua sai, ventania, abraça uma nuvem que passa no ar. Beija, brinca e deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar surgirá. Nas pontas de estrelas pedidas do mar. Pra chover de emoção, trovejar. Raios se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás. Prata na luz do amor. Do céu azul. Eu quero ver o pôr do sol. Lindo como ele sol. Gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Eu quero ver o pôr do sol. Lindo como ele sol. Gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Boa noite, gente. Nath Wilson. Brando Moraes. Ana. Salve. Salve todo mundo aí que tá chegando. Hum, satisfação. Obrigado, gente, pela presença. Isso aqui é o Sarau Cultural Livre. Pra quem não conhece, eu sou o Túlio Campos. Tô fazendo esse projeto pra fomentar a arte mesmo. Trocar figurinha. Quem tiver afim de cantar. Pode cantar a capela. Pode tocar um pandeiro. Pode indicar o filme. Pode... Pode ler uma poesia. Aí a Ana aí. Boa noite. E a ideia é essa mesmo. De a gente ir trocando. Então... Acho que a arte é isso, né? A gente tem que trocar. Compartilhar e ajudar um ao outro. Enquanto não vai chegando ainda o pessoal. Eu vou tocar aqui Lenine. Paciência. No bloco flor de liço. Acabei de tocar Lilás do Djavan. Fazer um Lenine agora. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal. E a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei. A vida não para. A vida não para. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Ana. Eu queria ter um Pix, mas é... Como é que fala? Alguém tentou até depositar pra mim. Não sei se conseguiu. Se alguém quiser colaborar e contribuir, pô. Será muito bem-vindo. Vou colocar aqui, mas... Fiquem à vontade, gente. Se quiser contribuir com qualquer valor, pra fortalecer. Eu vou aceitar, sim. Quer ver? Eu não sei se tá funcionando esse Pix, meu. Ó. Ó, mano aqui, ó. Vou botar o C daqui a pouco, mano. Pera aí. Arroba. Ó. Eu nunca coloquei esse negócio de Pix, não. É... Aqui. Quem quiser colaborar, gente. Mas é livre. Só quiser curtir também. Nem sei. Beleza. Beleza, Ana. Tenta aí, se der certo. Eu criei que eu criei que eu criei tem pouco tempo, aquela chave lá da caixa, né? Eu não sei se ainda tá funcionando. Talvez no dia, né? Que eu criei, ainda tava caindo no sistema. E aqui, ó. Vamos tocar? Quer entrar aí? Coloca você aqui. Pode te chamar? Valeu, viu, Ana? Muito obrigado. Você é muito bem-vindo aí. Só sua presença aqui já vale ouro. Todo mundo aí presente. Muito obrigado pela força. Nós estamos mexendo com arte. Tá todo mundo parado, né? Sem poder atuar, sem poder tocar, sem poder mostrar os trabalhos. O espaço que a gente tem é a internet. É importante mesmo, né? Essa corrente pra ajudar os artistas. Muito obrigado. Vou tocar mais uma aqui do Ludo Santos. Que eu gosto muito. Chama Azul. Vamos nela. Ajeito aqui. Tudo azul Todo mundo nu No Brasil Sol de norte a sul Tudo bem Tudo zen, meu bem Tudo sem Força e direção Nós somos muitos Não somos fracos Somos sozinhos Dessa multidão Só somos só Coração Sangrando Pelo sonho De viver Tudo azul Tudo azul Todo mundo nu Todo mundo nu No Brasil Sol de norte a sul Sol de norte a sul O sonho Sonho de viver Eu nunca fui um rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flagelado da paixão Sou flagelado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Boa noite, gente Muito obrigado pela presença de todos vocês O Andy chegou aí Álvaro Ramiro, homem do chapéu Uma honra ter todos vocês aqui comigo Podem já solicitação Quem quiser participar Entrar É um sarau bem livre Assim, bem democrático mesmo Quero divulgar a arte Dos diversos segmentos De todo canto do Brasil Tem tanta gente interessante Tanta gente legal Valeu, Kel Vem prestigiar Valeu E é isso Uma alegria imensa Ter tantos amigos aí Tantos guerreiros aí da arte Tantos lutadores Desbravadores Homem do chapéu tá aí A Wendy A Wendy daqui a pouco eu vou chamar ela Se ela quiser já chama agora Grande artista aí Que eu já vim acompanhando tem um tempo Tem um canto bonito Vem de Manaus Vai ser lindo se ela topar entrar Eu nem separei tanta música assim Por isso que eu chamei meus convidados Que aí eles vão me ajudando aqui Me auxiliando Quem que vai ser o primeiro a entrar? Se não entrar ninguém eu vou Eu vou acabar tocando o outro Homem do chapéu Bete Ah, o mano, Kel vai entrar Ué Opa, foi Foi? Foi Ah, mano Que bom Que bom te ver Salve, mano, tudo Boa noite Boa noite, pessoal Tranquilo? Tranquilão Vamos mandar aí o que você quiser Zequiel, gente Pra quem não conhece Segue na vez Cheio de amigo legal aqui Homem do chapéu Satisfação imensa Fala, nego O nego tem que mandar aí também Chama aí, nego Eu vou chamar aí, nego Não precisa de ser com violão não Fala uma poesia sua aí É livre Precita, mano Bem livre Só a forma de expressão mesmo O Álvaro manda muito Vai mandando aí Que eu vou Vamos mandar uma Uma que eu escrevi recente Tipo assim, em alguns meses Vou dançar Com o Tibaradinho Sem pressa De notar Do teu compasso Do teu abraço Vou dançar Com o Tibaradinho Sem pressa De soltar Do teu compasso Do teu abraço Se você fosse minha Entre as Você iria bailar E na nocaxinha Que dançava Ei, desculpa Minha audácia A inspiração Interminável Foi Que é lastra Se você fosse minha Entre as Você iria bailar E na nocaxinha Que dançava Ei, desculpa Minha audácia A inspiração Interminável O que é lastra Para o que você está fazendo E vem pra cá Dá um carinho No seu amigo Não pretendo Ter mudado Senta cedo Para o que você está fazendo Vem pra cá Não carinho No seu amigo Não pretendo Ter mudado De ser tão cedo Se você fosse minha Entre as Você iria bailar E na nocaxinha Que dançava Ei, desculpa Minha audácia A inspiração Interminável Foi Que é lastra Se você fosse minha Entre as Você iria bailar E na nocaxinha Que dançava Ei, desculpa Minha audácia A inspiração Interminável Foi Que é lastra Ah, Kiel Que lindo, cara Certo demais Tava até tentando Botar seu vídeo aqui Pra nossa galera Mas que incrível, hein E que bonito, né, cara Ver essa rede De carinho, de afeto Tanta gente linda Entrando aí Que eu fiz essas amizades Todas nas redes Homem dos chapéus Essas conexões Que a arte nos traz A conexão que a arte nos traz De pessoas De almas Na verdade As almas não tem limite Não tem que se encontrar Olha aí Satisfação imensa Isso aí é riqueza Pra mim Eu tenho guardado Isso aí que eu deixo de herança Cara, olha só Quem tá na live aí O Andy De Manaus O Homem dos chapéus Do Ceará Tanta gente Tantos lugares Eu fui conhecendo E você vai fazer amizade Com esse pessoal também Que você tem que entrar Na live dessa turma também Que é muita gente legal Que tá disseminando mesmo Tá fortalecendo E a gente vão junto Vão fazendo Eu nunca tinha botado Esse negócio de Pix Não Mas eu deixei aí Porque Quem quiser colaborar Com o Confervalor Deixa rolar Porque Já é a 40ª live Que eu vim fazendo Eu nunca botei Pix E nada Eu só deixei aí Porque a Ana pediu Aí eu coloquei Ela fez uma contribuição lá Carinhosa Muito obrigado E tamo junto A gente tem que se fortalecer Se ajudar Todo mundo aí Se quiser mandar mais uma Rapidinho Antes de você Demorou Demorou Conheço esse rapaz aí galera Zekiel Você é fera É Vou ver uma aqui Vamos gravar Vamos mandar que eu vou gravar Com o Paulão também O Paulão e o André Manda aí E a H Isso Hey Tive sobrevoando o céu Pra fazer o meu desejo Tava louco pra te ver Por isso não demorei Tive sobrevoando o céu Pra fazer o meu desejo Tava louco pra te ver Deixa de besteira E vem pra cá Eu sei que Pra me amar Pagar de planta Não vai adiantar pro meu lado Nosso romance O que sobrou Foi só os cargos Apaixona o mais Quando tu faz assim Você finge que me existe Pode até Vem pra pra mim Tão garanto que eu até Fique conselheiro amoroso Meus conselhos nem eu mesmo sigo Eu sou muito complicado Nem eu ficaria comigo Parei com a reclamação Não pode virar retina Luzes e decorações Do escuro você brilha Ei Tive sobrevoando o céu Eu vou fazer o meu desejo Tava louco pra te ver Por isso não demorei Tive sobrevoando o céu Eu vou fazer o meu desejo Tava louco pra te ver Deixa de vencer Deixa de vencer E vem pra cá Eu sei que Tá louca Pra me amar Não adianta Pro meu lado Nosso romance Que sobrou Foi só os cargos Apaixona o mais Quando tu faz assim Você finge que me existe Pode até Liga pra mim Não garanto Que eu atento Fique conselheiro amoroso Meus conselhos Nem eu mesmo sigo Eu sou muito complicado Nem eu ficaria comigo Parei com a reclamação Não pode virar rotina Luzes e decorações Do escuro você brilha Ei Tive sobrevoando o céu Eu vou fazer o meu desejo Tava louco pra te ver Por isso não demorei Tive sobrevoando o céu Eu vou fazer o meu desejo Tava louco pra te ver Ah, que isso, cara Que honra Muito obrigado, senhor Que presença linda, cara Né? As pessoas têm que conhecer seu trabalho Com certeza Eu vou te tentar ainda Colocar um dia na Tereza Cristina, cara O pessoal tem que conhecer o Brasil Todo mundo aí, gente O pessoal de Manaus aí O pessoal do Ceará Que tá aí A gente vai fortalecendo Né, cara? Você vai ver a galera Que vai passar por aqui Continua acompanhando Que vai vir muita gente boa E de Ceará De Manaus Vamos juntos Obrigado Vou tá acompanhando aqui Vou dar espaço Pra outras pessoas Que estão vindo aí também, né? Valeu Valeu pela participação Valeu, muito obrigado Pelo espaço aí, mano Agora eu vou dar uma caia descansada, né? Vai lá Até amanhã É a selva Um beijão pro filhão também, né? Tá tudo bem, mano? Obrigado Um abração Tá tudo bem Um beijão Um beijão Boa noite pra vocês aí Com Deus Falou É, gente Começamos aí Com o Pedrado, hein? Ezequiel Mano, que eu não faço, não Estabilito Minas Gerais Eu falo de Ouro Preto Mas ele é de Estabilito Canta muito, né? Bom, é no programa Que eu uso É Illustrator Illustrator CS6 Aquele programinha da Adobe Faço numa mesa Digitalizadora Esses desenhos Ao longo da live Eu vou mostrando aqui Quem que vai querer Agora participar Agora empolguei Tomar um pouquinho de água Homem do Chapéu Tem a Wendy A Beth Quer entrar? Homem do Chapéu Posso te chamar? Se puder te chamar Eu te chamo já aqui De uma vez Vou tocar mais uma Enquanto o pessoal Vai pensando aí A Wendy Oi, Wendy Olá Enfim, nos conhecendo, né? Agora nas redes Que legal Eu fico impressionado Com a sua força Sua energia De participar de tantas lives E estar sempre colaborando Com todo mundo Incrível Muito obrigado aí Por aceitar o convite Pela presença E vamos caminhando, né? Eu que peço desculpa Por não ter vindo antes Foram 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 Intensas De É um trabalho Que a gente faz Sem remuneração, né? Mas é um trabalho Para a arte Que nós fazemos Então A gente está sempre aqui Ali E hoje Deu tempo Para vir Um trabalho Em prol A vida, né? A gente fala, né? Eu também estou assim Hoje eu participei De uma live Em prol Do padre Júlio Ancelotti No perfil Da Martina Marana Nunca tinha participado Desse sarau dela E É um pouquinho Que a gente faz ali Já contribui tanto, né? As pessoas ficam felizes Escutam uma música Igual eu sou aqui de Minas Ela é de São Paulo Ela pediu uma música Daqui de Minas Eu toquei São Vicente Do Milton Fernando Branche A gente vai trocando Essa energia, né? Essas mensagens E poesia E arte E é um tanto de gente Linda que vai chegando E agregando Fico muito feliz Vou fazer sempre Esse sarau agora Estou falando que eu estou Igual o TTT agora Estou Já é a 40ª live Que eu faço, assim Mas é Nesse ano eu fiz Acho umas 15 Mas agora vamos embora O pessoal está apoiando Vocês estão junto comigo Vamos junto, né? Quiser cantar uma música aí Pra nós Se eu quiser falar um pouquinho De você Da sua história Gente, pra quem é de Minas Pra quem está na live Eu sou a Wendy Eu sou a cantora da Amazônia Moro em Manaus E esse mês Agora de maio Eu faço um ano De retorno à música Escrevo algumas coisas Que eu digo Que eu não sou uma poetisa Mas eu escrevo Mas eu escrevo Componho Estou na luta Novamente Pra Sair nesse mercado musical Vou lutar também Pra que saiam O meu primeiro álbum Nem que seja Até dezembro E estamos na luta Pra isso Sempre falo Para os meus amigos A gente está tendo Vários amigos Que estão gravando agora Seus discos Nesse primeiro semestre E eu espero Que os outros Também consigam gravar Assim como eu No segundo semestre A gente tem esse espaço Dos outros primeiros Pra os outros Que vão também Precisam gravar Até o final do ano Acho que é Uma rede de solidariedade Que a gente tem que fazer Com todos os amigos artistas Pra que todo mundo Consiga mostrar o seu trabalho E além das suas redes A Ana A Ana até colaborou Obrigado, viu A Ana Com a live aqui Incrível É sua amiga? A Ana? A Ana me segue A Ana sempre me fala Que é minha fã Eu fico muito feliz Tem algumas pessoas Que dizem que são minhas fãs E eu também sou seu fã Eu já acompanho Seu trabalho Assim Desde a live da Tereza Eu não te conheci antes Da live Mas graças a Deus A Tereza te colocou lá E é tanta gente bonita Que a gente vem conhecendo Chico Viola Você A Silvia Borba Grandes artistas Já estão em tanto tempo Na estrada E sem ter aquele reconhecimento Não fala só reconhecimento De De pessoas E dinheiro Não É conhecimento pra você mesmo Sei lá Que a gente trabalha tanto Todo mundo Desse caminho da arte É um trabalho árduo Esse menino que tocou aqui agora Ezequiel Já está também na luta Há tanto tempo Eu ia até perguntar Se era um homem Ou era um Deus Ele é bom, né Que voz, né Merece só um empurrãozinho Espalhado Não, ele é amigo meu de infância Morava do lado da minha casa Eu conheci ele desde bebezinho Desde pequeno E hoje já tenho um filhinho pequeno Escrevendo uma história linda Eu vi todas as músicas dele nascer Ele escreve tudo no caderninho Ainda até hoje Ele não passou pro computador Eu falava com ele Passa essas músicas pro computador Que se morre você perder esse caderno seu Você vai perder umas 40 músicas E guardar ali no Google, né Guardar no Drive Pra não perder Eu quero armazenar tudo Eu perdi uma vez De umas fotos em 2005 Nunca mais eu perdi mais nada Eu quero armazenar HD externo Gravo os backups Tudo Porque falo tudo E um dia eu vou usar Nesses 600 artistas que eu gostei Eu estou usando tudo Na pandemia Projetando nas lives Eu perdi um caderno Cheio de música e poesias É triste, né Nossa, eu escrevi Desde 98 Por aí Eu tinha esse caderno Com uma capa Uma capa grossa Que eu mesmo tinha feito Enfeitado bonitinho E quando Numa bela limpeza Que teve em casa O caderno foi junto Eu cheguei da aula Já era O caderno já era É É mais a lição Que a gente toma, né É Mas acho que tudo É pro novo vir também De repente Alguém encontrou esse caderno E tá fazendo Um bom uso Eu espero que sim Não tenha Tomara Tomara que tenha Caído numa mão boa, né Que a pessoa possa usar Com carinho Então vamos Vamos ouvir a Wendy O Wendy também Vai cantar uma musiquinha Pra gente Ela Tem várias legais aí A caminhada Que é uma música De trabalho Isso Provavelmente vai estar No primeiro disco Mas é uma música Que eu dedico A todo mundo Que sonha Que tem um sonho Que tem sonhos Que acredite É clichê Mas não deixe de acreditar Você tem canal no YouTube, Wendy? Que talvez você colocaria algo aqui Pra mostrar Eu tenho Eu tenho o Angela Isso Vamos escrever Tem qualquer coisa lá Tem qualquer coisa lá Mas é bom falar É bom falar Porque Daí pra frente Vai crescer muito O YouTube Tá todo mundo Consumindo bastante E vamos Vamos divulgar Daqui a pouco Vou carregar Apenas 59 inscritos Não, mas vai aumentar Isso aí Vamos fazer mutirões Vários, né Em todas as lives Vamos aumentar A gente tava Tava discutindo Sobre o alcance Aqui também, né Pra eu conseguir Ser vista Aqui em Manaus Eu preciso Dos 10 mil seguidores Entende? Pra ter as funções E aqui já é muito difícil A gente Conseguir um patrocínio Quem é artista pequeno Eu tô começando Então Tem pessoas aqui Que tem muito mais seguidores Que conseguem Os patrocínios aqui Pra fazer uma live Patrocinada Os poucos patrocínios Que tem Essa galera Já fica Destinada Pra essa galera Que já tem Pra ter patrocínio Pra Pra mesmo investir Sabe Investir Em gravação Investir Em muitas coisas Da música Relacionada Então É um quesito Ter os 10 mil seguidores Justamente Pra ter as funções Pra arrastar Até A gente tava vendo Essa semana Inclusive Até falei Pra Tereza Tem a campanha Da Silvia Alcançar os 10 mil Pra conseguir as funções De patrocínio Do Vitor Camarote Acho que todo mundo Gente precisa Todo mundo precisa mesmo E aí eu falei assim Eu não consigo esses 10 mil Tão rápido assim Eu até conseguiria Porque eu tenho a minha causa Minha questão ativista Que eu sempre estou Com as polêmicas Do meu Instagram E nem todo mundo Quer ouvir sobre isso Até quando eu entro Nem todo mundo Quer ouvir sobre isso Ela vem a chata Vou chamar o ativista De militante Não me enquadro Como militante Mas eu tenho Meus ativistas É o Andy Lei de Orra Ana Isso Tô botando aqui Agora Vou mostrar Aqui pro pessoal Que não custa nada Gente Escrever E ela tem que chegar Em mil inscritos Pra Vou ter a escrever agora Nem tava escrito No seu canal Mais um Não Eu tirei Porque esse mês A gente tava divulgando O recorte Que foi um trabalho Que nós fizemos No final do ano É isso né É esse mesmo É vamos dar uma moral Gente Escrever Que mil inscritos O meu canal Tem acho que 2.300 e pouco Escrito no canal Do YouTube Aí libera A ferramenta Pra você divulgar Cartaz Pra você divulgar Fazer live Ao vivo Fazer uma live Mais bem produzida No YouTube Com uma qualidade Melhor né Instagram Às vezes não dá A qualidade Que a gente Merece né Que as pessoas Merecem né Dá muita interferência Muita coisa E o YouTube Já E aí vai Também é bom Pro pessoal Divulgar Para os amigos É um trabalho Muito verdadeiro Forte Intenso Quem acompanha o Andy Aí sabe Que as pessoas Que ainda não acompanham Começam a acompanhar Que todas as lives Que a Wendy participa É sempre muito emocionante Muito forte Eu vi aquela Do coral que você fez É emocionante Mas vamos cantar primeiro Vamos cantar Vamos cantar É caminhar Isso Sonhos são pra ser Ser vividos Jamais esquecidos Gritar Correr Correr E querer viver Pra saber Se ainda é possível Sonhar Sonhos traduzem aquilo Que mora dentro de você Te encorajam Te encorajam Te contam segredos E apontam a direção Qual caminho percorrer Sonhos te fazem voar Te fazem chegar Aonde ninguém mais pode Te alcançar Um sonho é um livro Um sorriso no final Do arco-íris Acalmaria depois da tempestade Sonho não tem idade Apenas vontade De acontecer Que lindo Que lindo, Anjo Música sua? É Música minha de trabalho Composta por Paulinho do Carro Que maravilha Daí de Manaus também? Paulinho? Não O Paulinho é do Rio Do Rio É umas imagens aí Do clipe Bacana Esse aqui é um clipe Da Razão pra Viver Razão pra Viver Com a letra também Do Paulinho do Carro Bacana, Andy Muito bonito Seu trabalho Se quiser até cantar mais Alguma sua aí Pra gente Só conhecer melhor ainda Seu trabalho Pessoal aqui de Minas Pode cantar Razão pra Viver Que tá aí Aparecendo o clipe Esse é um clipe Bem caseiro Que a gente fez De um curso Que nós fizemos Com pessoas trans Coletivo da Bahia Chamado de Trans E esse clipe Foi eu que fiz Sozinho Praticamente Meu afilhado Que eu chamo de filho Que fez as imagens Pra Minas Fomos aqui perto Num lugar Que a gente tá lutando Pra virar uma reserva Ah, mas de muito bom gosto Tá lindo o clipe E fomos só eu e ele Gravando as imagens E eu coloquei a minha voz Que violão Tudo muito caseiro Mas feito com muito amor Seu olhar é incrível Seu e da pessoa que produziu Eu sei que teve as ideias Meu professor de fotografia Sempre falava comigo isso Que não adianta A pessoa ter o melhor equipamento Se não tem o olhar Às vezes o cara tem Um equipamento bem precário Mas tem o olhar diferenciado E faz umas imagens incríveis Mesmo com o equipamento Não tão Assim, tão equipado Equipamento tão Fala que esse equipamento Monstro, né? Tal Mas é incrível Muito bem Bem feito o clipe Você botou umas partes Meio câmera lenta, né? Sim Movimento Ficou legal Ficou muito bacana a performance Foi em Manaus mesmo, né? Que você filmou Foi em Manaus mesmo Tem um lugar aqui Que é a única área verde Da minha Do meu bairro Eu e outros amigos E algumas pessoas Que valorizam essa questão De ter um pedaço de verde Dentro dos bairros E esse lugar É chamado aqui no bairro Como Campo da Torre E nós queríamos muito Que virasse uma reserva ambiental Com o nome de Eunice Albuquerque Que era uma mulher Que valorizava muito Essa questão Do meio ambiente Do bairro, sabe? E ela era tão amada Pelos animais Que os únicos Salins de coleira Que existem no bairro Iam se alimentar Na casa dela Que ficava aí perto Eles moram nesse lugar Eles moram nesse lugar E nessa mata aí E eles atravessavam, né? Pra comer na casa dela Ela os alimentava, né? Porque aí já não tem tanta coisa Pra eles explorarem, né? Os animais O bairro todo foi desmatado E sobrou apenas esse verde aí E mesmo assim Eles são caçados As pessoas matam Pra comer Ou pra ter o bicho Como um animal de estimação Sendo que eles estão ameaçados De extinção, né? É uma raça ameaçada De extinção E eu quis gravar aí Quem sabe Futuramente a gente usa As imagens originais Pra uma campanha Uma campanha Pra virar uma reserva ambiental Esse lugar Tá Comum dos terrenos Pra Leilão Da União Eu acho um erro Eu acho um erro Depois de nós termos Tantos lugares Tantos prédios Abandonados No Brasil inteiro Uma área verde Tem que entrar pra leilão Pra virar pedra Pra virar selva de pedra Sabe? Terreno Aqui é muito quente Manaus é um lugar Muito quente E cada vez Tá sumindo As áreas verdes Da cidade Sabe? E Se criou Uma linguagem Que Viver no meio Do mato É feio É coisa de índio É coisa de Gente Sei lá Caboquinha Demais Jeca Demais Sabe? Aí as pessoas Têm com vergonha E não pode ver Um verde Que quer cortar Não pode ver Uma árvore Que quer cortar O pessoal aqui Tem um pouco Essa estrutura Sabe? Que não era pra ter Mas a gente Atribui muito Essa questão Da educação Sabe? De quando não se tem Uma educação Que Que soma Que faz crescer Que faz a pessoa Ter um olhar Principalmente Olhar da preservação De Ver que aquilo ali Traz o bem De estudar Que realmente Através desse Desse bioma Que a gente consegue Respirar melhor Ter um oxigênio melhor E não se tem Sabe? Não se tem É um pensamento Muito de desmatagem De cortar Porque é vergonhoso Ter uma árvore Na sua casa Na sua casa Então É a cúpula Igual aquela cúpula Enquanto o pessoal Está preocupado Com as vidas perdidas Estão preocupados Vão preocupar Em destruir o resto O pouco resto Que tem De Verde Salles Essa turma Do mal Triste De realmente Ano retrasado A gente convocou Para fazer um manifesto Ali na frente Porque A prefeitura A prefeitura Disse que não foi A prefeitura Que ordenou Foram pessoas Que realmente Tomaram a frente Para grilar Terreno E colocaram Tapumes na frente A comunidade Se revoltou Ainda Até que conseguiram Uma liminar Que não houvesse Nenhuma construção Lá Entende? E é triste demais A gente ter que ver O nosso verde Ir embora Para vir uma construção Sabe? A única área verde E Triste demais É o que dá o respiro O que dá Aquela calmaria Ainda mais Cidade quente Muito quente Você vê Nas imagens Do clipe É uma mata Meio que nativa Quase que nativa Tem Tem os Onde o pessoal É porque lá Tem um campo Tem dois campos De futebol Na verdade É um campo De futebol E uma quadra De vôlei Mas tudo assim De terra mesmo Onde É o único lugar Onde tem Para as pessoas Também praticarem esporte Por isso que a gente Queria que criasse Uma Uma reserva Uma reserva Ambiental Poliesportiva Onde ninguém Alterasse mais nada Além daquilo ali Que já está alterado E Só Eu vou cantar Nadão para viver Canta ela Que a gente vai passar De novo aqui Isso A namorada Do meu irmão É colombiana Ela viveu Quase a vida inteira Em Manaus Ela me contou Muita história Mas é uma terra Que eu tenho vontade De conhecer ainda Tem tanta história Tem esse mercado De famosé E você vem E vocês vêm Para Minas também É isso que a gente vai trocar Vamos trocando Você já conhece Ouro Preto Não conheço nada De Minas Tem que vir para Minas Vai vir uma barca Da Tereza De todo lugar do Brasil Eu conheço Rio de Janeiro mesmo E São Paulo Com aeroporto Vamos lá Vamos lá Há uma razão Para se viver Há um coração Esperando por você Há um bom motivo Para tudo acontecer No tempo certo Você vai ver O que vale é ser você Construir Sua nova história Esquecer Tudo o que passou Vem viver a vida Que viver é bom Vem viver a vida Que viver é bom Vem viver a vida Que viver é bom É bom demais Então Vem viver a vida Que viver é bom Vem viver a vida Que viver é bom Vem viver a vida Vem viver a vida Que viver é bom Vem viver a vida Lindo Muito obrigado Vou até bater palma Deixa eu soltar o celular Lindo né gente Obrigado viu Por brilhantar a nossa noite E trazer sua arte Compartilhar com a gente Aqui Todo mundo quer ir Meus amigos Vamos fortalecer O perfil da Wendy Eu vou até colocar aqui Vou botar aqui no chat O Wendy Aqui ó Pronto Sigam ela E ajudam no Youtube Também Vamos escrever bastante no Youtube A Tereza ficou nessa saga Também de Youtube Porque o Youtube dela Tinha pouquinho Escrito Pra ela poder fazer as coisas Melhor né Fazer as lives Agora entrou um monte De patrocínios Sérios né Muita luta Guerreiríssima Guerreiríssima E todos né Que tão junto com ela Lindo na caminhada Você sempre lá Fortalecendo ela Ajudando né Que não é fácil não Wendy Quem faz as lives Sabe que é bonito É prazeroso Gostoso Mas o trabalho que dá Fazer isso aqui Separar os materiais Convidar Se todo mundo que vem assistir Que vem prestigiar Seguisse Assim Não é nada demais Sabe É só seguir Só ali Respeitar Mas tem a questão da empatia Eu preciso gostar Pra eu estar seguindo Aquela pessoa Então Que venham Os verdadeiros Assim Que gostem realmente Da arte De cada um Chega de robô né Wendy Acho que também A gente viveu Uma fase antes da pandemia De muito robô Muitas pessoas que seguem Acompanham a gente Mas nunca deu valor Aquela coisa robótica Acho que isso não é legal E na pandemia A gente tá vendo Os amigos mesmo Assim É você É o Chico Viola É a Marana Que eu conversei agora Martina Tanta gente Que eu tô conversando Muito depois das lives Trocando Não é o Whatsapp Virou amigos Amigos próximos mesmo Mais próximos que amigos Que moram na mesma cidade É uma coisa Que a pandemia veio Pra alertar a gente Com tudo Muito obrigado Boa noite E seu desenho Tá no forno Daqui a pouco vai sair Vai tá aí No meu feed Depois você manda a foto Escolha a foto Que você gosta Bastante Que eu acho Que fica mais legal Tá bom Né Obrigado viu Wendy Beijão Beijo gente Beijo Até mais Obrigado Vou chamar agora A Beth Bete Oi Boa noite Tudo bom Tudo bem Boa noite Tudo bem Tudo bem querido Tá bem com você Tá tudo bem Tranquilo Tranquilo Estamos bem Dá um solta a galera Né Antes aqui Eu falei bastante com o Wendy Com o Ezequiel O Fernando Ebo Não passou aqui O Wendy não tá aí Um beijo pra Wendy A Wendy Saudade de Wendy Amigas É uma galera aí Muito obrigado gente Todo mundo aí Que tá presente Pode falar Beth É Não Ontem tava falando É ontem Depois daquele encontro Nossa Que eu tava na live Da Natasha Você pediu pra entrar Você entrou Também a gente Ficou ali conversando Ficou É Foi muito bom Você sabe que me fez muito bem Aquela Aquela Aquele bate papo É aquele bate papo Foi uma delícia Foi muito Foi muito legal Sabe Beijo aí pra Lismari Pra Wendy Beijo Lismari Sempre aí Lindas Maravilhosas Obrigado Lismari Lismari É uma irmã Ela é prestigia mesmo Que incrível Obrigado É linda É um amor de pessoa Então assim Fez bem Sabe Eu acho que o fato De eu ter tomado a vacina Ontem também Me deu uma animada Sabe Deu um 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 Eu entrei pra dar uma olhada Aí a outra amiga nossa Dani Ficou pedindo Botando pilha pra eu entrar Aí ela também Pô Beto Entra aí Aí já outra vez Ela já tinha chamado pra entrar Aí eu falei Ah tá bom Então vou entrar Não tava nem pensando em entrar Aí foi legal A gente ficou ali Como se estivesse na sala de casa É uma delícia E foi um papo tão gostoso Tão proveitoso É Aí você pediu pra eu entrar Foi legal Porque aí A gente ali Igual fica na sala Ou então mesa de bar Cada um fala uma coisa Todo mundo fala junto É muito legal Você vai tocar o que pra nós Então Pra música sua Ou música Ou releitura Você que sabe Não Vou fazer Vou fazer um aqui De Minas Pra Poder Saudar É Vou saudar você Que é mineiro Ah obrigado Eu gosto E eu Eu adoro Todas as músicas De todos os mineiros Que fazem Maravilhosas O Brasil inteiro É cheio de talento O Brasil é riquíssimo É É tudo muito rico Mas eu tenho um carinho especial Por alguns músicos de Minas Assim Que moram no coração E o Godofredo Guedes Fez uma música Que eu conheci Na voz do Beto Guedes Que é Cantar É uma música Que eu gosto muito É linda essa música É Posso cantar essa Depois Não é Quarto É Peraí Deixa eu fazer essa Acho que tá encostando Muito no fone O Beto Tá batendo o violão No fone Tá batendo Tá batendo um pouquinho Peraí um instantinho Que eu vou fazer um negócio É Tenta fazer uma gambiarra Na alça Vou botar o pregador Na alça da Já tá melhorando Já tá melhorando Pra não bater Melhorou? Melhorou Não vai bater Porque eu prendi um pregador aqui Agora tá ótimo É Tá bom Show Se numa noite eu viesse ao clarão Do luar Cantando Dos compassos De uma canção De acordar Talvez Com saudades Cantastes também Relembrando aventuras passadas Ou passado feliz com alguém Cantar Cantar Quase sempre nos faz recordar Sem querer Um beijo Um sorriso Uma outra aventura Qualquer Cantar Dos acordes Do meu violão É que eu mando De prece Se embora A saudade Que mora No meu coração Cantar Dos acordes Do meu violão É que eu mando De prece Se embora A saudade Que mora No meu coração Amo o Beto Amo o Beto aí É, adoro É assim Esse povo de Minas Eu gosto muito, né Essa música Foi uma das Uma música que eu gostava muito E quando eu comecei A tirar música Pra cantar Quando eu vi Vi que eu consegui Tirar essa música Eu fiquei tão feliz, né Porque é uma música É linda É, eu gosto muito Tem tantas versões lindas Dessa música, né Paulinho Pedra Azul cantando Pode falar Paulinho Pedra Azul é Ele é mineiro também De Numa Noite É, de Pedra Azul Paulinho Pedra Azul é É, hoje eu nem aqueci Eu nem aqueci direito A voz Ele tem tanta música linda, né Jequitonha Jequitibá Eu ouvi uma música Jardim dos Da Fantasia É linda Gente, maravilhosa Eu não sei a letra Mas eu fico Pô, lindo, lindo Muito bonito O que você ia falar É, o que eu ia falar É, o Ed estava falando Negócio de ativismo E tal, né Aí eu escrevo também, né Tem várias poesias e tal E aí eu tenho uma aqui Que até me deu vontade de ler Porque o Ed estava falando Do ativismo, né E tudo E eu tenho música autoral também, né Que é bem ligada, assim A coisa bem natural, assim Bem simples, assim Ligada à terra, à natureza, né E essa daqui Eu tenho duas Falando dessa coisa ligada Ao que está acontecendo, né Na terra Tem até essas duas publicadas No meu Instagram Uma chama-se Tristes Notícias Tristes Notícias é assim Ouvimos tantas notícias Tristes Fico ao sentir A desolação E as vidas Que deixam de existir Aves, onças, ariranhas Os seres que lá estão Correndo desesperados Fugindo das chamas Em vão A indiferença alheia Nos gera tanta aflição A ignorância mata E para isso Há solução Precisamos educar Essa nova geração Para crescerem conscientes Do mundo No qual estão A incompetência Cria desastres Sem precisão A ganância Avançando Causando destruição Quero crer na esperança E em todos que são do bem Naqueles Que sempre lutam Com amor Para a vida ir além Nossa Que lindo, hein, Beth? Isso tem no meu Tem no meu coisa E tem no outro Que eu escrevi junto Esse foi em relação A queimada, né? Eu fiquei muito mexida Quando estava aquela queimada No Pantanal Aquilo arrasou comigo Assim, mexeu Eu fiquei muito, muito mal Aqui, né? Então eu O jeito de... Queimada não tem que Sei lá Não, aquilo me deixou muito mal Aí o jeito era escrever, né? Aí o outro eu escrevia também Na mesma época O título é A Terra Pede Socorro Vamos andar O tempo fechou O mar avançou A floresta queima O Pantanal chora Os rios pedem vão Por amor e atenção As nascentes que brotavam Em cada canto da terra Vão minguando a cada dia Numa infinita espera A consciência dos homens Já dormiu tempo demais Acordemo-la depressa Pois o mundo se desfaz O calor só aumentando E tudo descontrolado Não ouvimos a Mãe Terra E o mundo está mudado Salvemos a Terra Enquanto isso é possível fazer Vamos cuidar Dessa mãe Que tem tanto A oferecer É isso aí Fechou com chave de ouro Esse meio ambiente Temos que cuidar, né? A Wendt estava falando Nessa questão Não só da natureza Mas do patrimônio Igual quando queimou O Museu Nacional Aí no Rio Fiquei arrasado Estou arrasado até hoje Esse Museu Nacional Não engoli, não Ah, não fala não Acho que o Rio foi bravo Foi bravo E eu tive a chance de conhecer Eu fui lá, sabe? Foi o museu mais lindo Que eu conheci, eu acho Na vida, assim Que eu tive a oportunidade Foi terrível aquilo ali Muito pensado, né? Mas é isso E aí Eu sou muito ligada A natureza Eu fui criada em sítio Assim, é uma coisa Que eu gosto muito Dá pra cantar uma aqui? Que é minha? Pode cantar uma música sua? Tá Pra ligar É ligada, né? Essa coisa Eu já cantei ela Até no chico Pode cantar Daqui a pouco Eu vou chamar o homem do chapéu Depois de você Pode ficar aí O homem do chapéu Que daqui a pouco Vai ser você E assim É bem simples Pode chamar ele comigo Não tem problema não Enquanto eu tô aqui Não pode cantar Daqui a pouco eu chamo ele Fica mais tranquilo O que que acontece? Essa música assim Eu sou muito ligada Os sons, as coisas da natureza Então eu acordei assim Ouvindo passarinho e tal Aí acordei e escrevi Aí depois um dia eu olhei assim E a música saiu, né? Uhum Manda aí Todo dia eu acordo Com passarinho a cantar Cante, cante, passarinho Alegra o meu despertar Cantar Cantar é sempre preciso Anima o caminhar Cante, cante, passarinho Leve a vida a cantar Cante, cante, passarinho Leve a vida a cantar O sentir que trago em mim É profundo, é machucado Cantando, cante, passarinho Cantando posso voar Leve a vida a cantar Levo a vida a cantar Cante, cante, passarinho Feliz a passarinha Cante, cante, passarinho Feliz a passarinha Hum, é, amor bonitinho pra você, Beth Que natureza Obrigada, valeu Linda essa música Levou o astral lá pra cima Bom demais É, eu amo Fiquei tão feliz Quando fiz essa música Que assim Eu acordei com o passarinho De vez em quando Canto os passarinhos aqui perto Aí eu acordei Ouvindo Sempre ouvindo Aí eu acordei Me deu vontade E aí eu comecei a escrever Aí eu escrevi Saiu logo E aí eu deixei lá Escrevi e deixei Aí um dia eu tava olhando Assim, lendo Aí eu falei Isso aqui vai dar uma música Mas aí larguei pra lá Aí um dia eu olhei Fiquei olhando Peguei o violão E saiu Saiu Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz Passarinha ajuda A natureza e tudo, né? Sim, eu amo Eu fiquei tão feliz com ela Porque assim Quando eu fiz Eu não tinha vontade De parar de cantar Porque ela era tão leve Tão gostosa Assim, uma coisa tão De terra Tão simples Aquela simplicidade do campo Da beleza Das coisas mais simples da vida E aí eu cantava Aquilo era tão gostoso Não dava vontade de parar A vontade de ficar cantando Ela toda a vida Eu fiquei muito feliz Com essa música É muito boa Fala o nome de novo Da música Essa aí que você cantou O nome dela é? Essa é Passarinhando 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 Eu fiz essa música Eu fiz o texto Dia 28 25 do 8 O texto 25 do 8 E a música Saiu dia 5 de janeiro Legal Uma parte no dia Um mês 8 Eu deixei lá Aí um dia eu fiquei Em janeiro Ela saiu Meus amigos Ainda que não segue a best Segue o trabalho dela Gente E vamos dar força Porque é Mais uma guerreira aí Da arte Da literatura Da poesia Vamos valorizar Quem merece ser valorizado Obrigada pessoal aí Que eu tô vendo aí Que tá gostando O Homem do Chapéu O Homem do Chapéu Quando ouviu essa música A primeira vez Ele falou Ele gostou muito dessa música Ele disse que mexeu com ele Ele sensibilizou ele Essa música O Homem do Chapéu Eu vou conhecer ele hoje Ainda não conheço Ah isso Você vai adorar Você não conhece não Então vou sair Eu conheço ele da rede Mas de conversar não Ah tá De conversar Mas é Homem do Chapéu é show Show Ele tem um trabalho Muito bacana Muito show Beijo meus amores Fiquem com Deus Boa noite pra todos Adorei tudo Obrigado por me receber Na sua casa Na sua sala É isso Já somos amigos Já estamos íntimos Quando puder Eu estarei presente Tá bom Meu querido Beijo Obrigado você também Beijão Obrigada Beijo pra todo mundo Beijão Pode me tirar aí Que eu não tô vendo aqui O x Ah não Deixa eu ver como é que faz Tem que ir na câmera Será que Eita Fechei Peraí Fechou Vai no x O x Peraí Vou fazer o seguinte Não tem Mas eu vou sair E aí eu entro de novo Mas eu consigo tirar Deixa eu ver Você consegue Porque eu tenho que fechar Eu vou fechar a live Eu vou sair Eu vou sair e entro de novo Tá bom Mas tem um x Bem em cima Quando você tiver numa live É só você apertar o x Lá em cima Não Mas esse x Lá em cima Você vai fechar a live Quer ver Olha só Mas aí não tem problema Você sai da live Eu saio e volto Isso Tchauzão Valeu Beijão Aê Conseguiu É o Homem do Chapéu Tá bombando aqui no chat Posso te chamar Homem do Chapéu Você apresentar sua arte aí pra nós Seu trabalho Muito obrigado aí Por sempre estar prestigiando Nos trabalhos nas redes Eu vejo que você acompanha bem Muito obrigado Eu vou clicar nele aqui e chamar Vamos ver se ele topa Ficou medo de chamar e a pessoa não tá preparada Vou chamar o C Boa noite E aí Homem do Chapéu Boa noite meu querido Tudo bem? Você tá falando de Ceará? Fortaleza? De onde que você está? Eu sou De onde rapaz? Ceará? Fortaleza? Vai dizendo aí Desses lugares aí Do Nordeste Rapaz Ninguém fala da Bahia Né rapaz? Ô Bahia esquecida É da Bahia? Eu tenho um sobrinho baiano de Léo Eu gosto da Bahia É que eu me identifico muito Esse chapéu com o Ceará O Baturio Eu acho que é Ceará É que a Bahia Mas a Bahia tem muita A Bahia tem uma diversidade muito grande O pessoal às vezes Vem de uma coisa Da Bahia Que Acaba não entendendo ela A Bahia é imensa E Acaba tendo uma diversidade Muito grande É daqui Aí se a gente for pegar mesmo Na Na cantoria Aí nós temos aqui Elomar Nós temos aqui Xangai Então Figuras que são bem emblemáticas Nessa questão da Da cultura terra Então A diversidade da nossa Bahia É imensa O pessoal quando fala Bahia Aí fala Caetano Gil Esquece De Raul Seixas Esquece Raul Seixas Esquece De Elomar Esquece Nesse pessoal todo Do Xangai Essa galera toda Que faz Essa A marca Dessa terra E é isso Eu Tanta gente incrível O Homem do Chapéu Que desenvolve um trabalho Bem dentro dessa linha Da questão da nossa cultura nordestina Trazendo ela Para um eixo de cultura nacional Para a gente Analisar bem Cada canto E eu digo sempre Poeta Cantador Cante sua terra Elomar Fale de sua terra Traga ela Cante sua aldeia Né Para que a gente Descubra A dimensão desse país Que nós temos Olha o Elomar aí Elomar Figueira de Mello Ele ficou tão feliz É Quando eu desentreguei Ele saiu só o titano Falei Vou mostrar minha mulher Lá em história da conquista Ficou todo alegre Grande artista Grande cantador Grande poeta Elomar fora de série Pessoal Uma pena que poucos conhecem A verdade é essa É triste É um cara tão grandioso Tão genial Na Europa toda conhece O Brasil Eu tive a honra De ver dois shows dele Em homenagem grande Sertão Veredas Numa semana lá em Belo Horizonte Eu vi Betana e Elomar Na mesma semana Eu vi Elomar Numa segunda E Betana numa quarta Lindo, lindo, lindo Ele ficou com aquele Aquele casaquinho dele Lindo, maravilhoso Uma coisa Cara de outro tempo mesmo De outro personagem O modo dele pensar O modo dele Tudo, né? Personagem medieval Medieval É uma figura mesmo É É o medievo De sempre É o medievo Com a mente lá No próximo século E generoso E muito humilde Muito legal Entendeu todo mundo Eu sou suspeito De falar De uma ligação Uma pessoa muito Muito gente boa Muito simples Interessante E uma musicalidade Que me influenciou Desde menino Quando eu via Aquilo ali foi mexendo comigo Aí veio ele Veio o Xangai Essa galera toda Que acabou mudando E aí eu pego quem? Luiz Gonzaga Alceu Essa turma toda Que vai trabalhando A formação musical Algumas coisas de Minas Houve muita coisa boa de Minas Muita coisa boa Muita poesia Vai criando Essa estrutura O que a gente vê De poesia Vê de música E aí eu vou me apresentar Vou me apresentar logo Vai lá Me apresentar Para que vocês me conheçam E a gente começa A desenvolver o trabalho Falar de natureza Eu não posso deixar De falar da natureza Você também Sou historiador galera E trabalho muito também Com o viés Da questão ambiental Que é interessante A gente poder Olhar isso Com mais seriedade Mas vou me apresentar aqui Para que vocês me conheçam O Homem do Chapéu Vamos lá Está chegando bem o som aí? Está legal O violão? Está bonito Se não, eu ligo aqui o som Mas A beleza Vamos lá Sou um poeta Evasivo E sonhador Meu habitat Não está nessa terra Ser poeta aqui É sentidor Diante de tanta missão E guerra Vivem profundos e longos É maneiros Sempre distante Da atual realidade Escapo do teu seito Desumanível Humanidade Nas tuas intenções Viva A deriva Sempre distante Do teu cruel desejo Pois o que queres É vida morta Essa vida morta Não me vejo Queria poder falar do real Mas tu me pedes Com ironias Me sinto Como animal Preso Beijo ao lado Sem poesias Vem das bandas Do mato Dos lamentos Do sertão Trazendo o recado Da cultura Do meu chão Das cantigas Lá na roça Que cantava Maria No quarto Da palhoça Cantando Pra linar Das fogueiras Acesa Nas noites De São João Das alegrias Das belezas Do forró De Gonzagão Dos cantadores E oleiros Da feira Nordestina Dos cegos São coleiros Contando Sua sina Fala um pouco De tudo Dessa terra Desse céu Fala ou não Que com o mundo Eu sou o nome Do chapéu Mas fala um pouco De tudo Dessa terra Desse céu Fala ou não Que com o mundo Eu sou o nome Do chapéu Lê, Lá, 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 Lê Lê, Lê, Lê Lê, 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 Lê Lê, 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 Lê Lê, 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 Lê Lê, 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 Lê Lê, 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 Lê Lê, 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 Lê Dos causos das fuzias que falam dessa gente Que labuta no dia a dia desse mundo Indigente, retirante, nordestino Que largou seu torrão, jogando seu destino Em cima do caminhão Das parteiras, comandeiras, medicina natural Das mulheres, exadeiras, da crença popular De Antônio, Conceleiro, Falecício, Romão Dos cabras, cacaceiros, ruísque, campeão Falo um pouco de tudo dessa terra, desse céu Falo não, fico mundo, eu sou o povo do chapéu Mas fala um pouco de tudo dessa terra, desse céu Falo não, fico mundo, eu sou o povo do chapéu E lá lá, eee lê 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 O apoio dos vaqueios Com o gato que se foi Tocando pelos terreiros O pincar meu foi Das batidas, das inchadas Das roças de Aipim Das trofim, da filhada Desportando o capim Das casas de farinha Tapioca e feijão Capim, da bem branquinha